Sr. Presidente, no que tange a minha presença na Casa, gostaria de ressaltar o permanente e intransigente defesa dos interesses da minha querida Alagoas. Nesses quatro anos, busquei sempre que possível atuar de forma articulada com o governador Teotônio Vila-Lafilho para viabilizar o grande projeto de reconstrução do nosso Estado depois de tantos anos de desmando. A reeleição do governador é o reconhecimento por parte da maioria dos alagoanos de que estamos no rumo certo. Ao longo do mandato, procurei também chamar a atenção da Casa para assuntos que considero fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. O primeiro deles, a redução da edição das desigualdades regionais. É preciso reconhecer a existência de diferentes Brasis convivendo na mesma nação. Portanto, construir políticos que possibilitem a redução dos abismos socioeconômicos entre as regiões é a missão da maior importância desse Senado Federal.